É para nós uma enorme alegria sentir que o trabalho que é feito desde que um miúdo aqui chega, com 7 ou 8 anos, pode um dia chegar ao ponto de excelência que é fazer uma Volvo Ocean Race e ter papel tão determinante numa Volvo Ocean Race. É para nós, sem dúvida, uma enorme alegria. É um dia especial, é bom ser reconhecido pelo meu clube, foi onde eu aprendi a andar à vela, foi onde eu cresci como pessoa e como velejador e é bom ser reconhecido pelo meu trabalho, o meu Ilda Federico, que sermos homenageados pelo clube hoje, tem sempre um sentimento especial. É fantástico poder estar aqui no meu clube desde criança para aprender a velejar com 8 anos, por isso é sempre bom ter aqui estes eventos, é bom reconhecer a Fundação Mirpuri e nós temos participado nesta edição, por isso é bom estar aqui com a minha família e amigos. O Mirpuri Foundation é, pura e simplesmente, a razão pela qual nós tivemos uma oportunidade de estar presentes na Volvo. O apoio e o investimento que fizeram permitiu-nos a mim ao Federico dar a volta ao mundo, passar às pessoas uma mensagem de sustentabilidade, que são os valores que a Fundação tem. Através da Fundação Mirpuri, que deu esta oportunidade a dois jovens, a mim e ao Bernardo, faz com que uma porta vá abaixo e que os mais novos já acreditem que é possível, porque nós somos dois velejadores normais que andamos aqui pelo clube e eles vêem-nos e acreditam também que podem fazer. O Bernardo e o Frederico, neste momento, são ídolos no mundo da vela em Portugal para os mais novos. E com isso, inspiram as gerações mais novas de que tudo é possível e isso arrasta mais jovens para o desporto. Portanto, há mais jovens a entrar no desporto, mas há também mais jovens que se mantêm a praticar o desporto e não têm que pensar que isto é só uma competição que só os estrangeiros é que conseguem. Não, temos o exemplo em Portugal de vários portugueses e neste caso o Bernardo, o Frederico, mas o António também, que atingiram o topo da carreira com uma idade ainda relativamente jovem, ambos na casa dos 30 anos e julgamos que isso será uma inspiração seguramente para as gerações mais novas. Música 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 Música